Música Homens até tentam parar Mas Deus sempre me faz avançar Ainda que seja difícil Eu sei que Ele está comigo Dentro de um poço ou numa prisão No ventre do peixe, na cova do leão Eu sei que Ele está comigo Ele sempre está comigo Cante isso Vão perceber que eu não paro Vão dizer quem diria É que eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Vão perceber que eu não paro Vão dizer quem diria É que eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Quantos aqui podem levantar as mãos como testemunha De que Ele está contigo Escute isso Homens até tentam parar Mas Deus sempre me faz avançar Ainda que seja difícil Ainda que seja difícil Eu sei que Ele está comigo Dentro de um poço ou de uma prisão No ventre do peixe, na cova do leão Eu sei que Ele está comigo Ele sempre está comigo Ele sempre está comigo Eu sei que Deus, mas Deus é maioria Abre minha visão Abre minha visão, Deus Abre minha visão, Deus Como o Deus dizia assim Me mostra o que eu não posso ver Tem anjos guerreando aqui Levante suas mãos Ele está guerreando por você Me mostra o que eu não posso ver Tem anjos guerreando aqui Vou perceber, vou perceber Que eu não posso ver E vou dizer Quem diria É que eu, mas Deus é maioria Você vai responder isso Eu, mas Deus é maioria E vou perceber E vou perceber Que eu não quero Não posso ver Quem diria É que eu, mas Deus Deixa que pensem Deixa que questionem Porque vão perceber Que eu não posso ver Vamos dizer Quem diria É que eu, mas Deus É maioria Eu, mas Deus Pode me ser mais forte, diga Vão perceber Que eu não quero Vamos dizer Quem diria É que eu, mas Deus É maioria Eu, mas Deus É maioria Levante suas mãos Pra mostrar a todos Que você não está sozinho Levante suas mãos Pra que todos vejam Que o Senhor está contigo Que o Senhor é aquele Que guerreia as suas guerras É Ele que guerreia as nossas guerras Ei, pare de guerrear sozinho Pare de querer justificar Levante suas mãos E diga Que guerreia as minhas guerras por mim O Senhor hoje Ele quer guerrear as tuas guerras Pare de querer fazer sozinho Ei, deixe que Deus guerreia as tuas guerras Porque quando Deus começar a guerrear as tuas guerras Você vai poder dizer Eu, mas Deus é maioria Ah, Gideão olhou, Senhor É muita gente Mas Deus disse Você e os trezentos Vão garantir a vitória Ei, você pode parecer pequeno Você pode parecer limitado Você pode parecer limitado Mas se Deus não estiver com você Eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Vão perceber Eu, mas Deus é maioria Vão dizer Eu, mas Deus é maioria A nossa igreja é uma igreja de improváveis A nossa igreja é uma igreja de improváveis De pessoas que achavam Que não iriam chegar onde estão Mas toda vez que a gente se permite Que Deus entre na nossa vida E conduza a nossa história Eu e Deus, nós somos maioria Nós podemos levantar as nossas mãos E declarar a vitória Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor Porque se Ele está contigo Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Aplauda o Senhor, que Deus abençoe Em nome de Jesus Você vai responder isso? Aplausos